Aí galera do canal MelhorFP Brasil, tudo bom com vocês? Espero que sim. Obrigado por todo mundo aqui por andar assistindo meus vídeos, compartilhando, se inscrevendo. A gente tá mostrando o melhor dos conhecimentos da gente pra vocês. Essa região que eu vou estar mostrando pra vocês, então tem uma montanha. E de um lado a gente tá fazendo o trabalho aqui pra nós achar de onde que o ouro tá sangrando. Se é por baixo da montanha ou por cima. Ainda não conseguimos resumir por conta da água e finalizar o trabalho pra mostrar pra vocês, mas estamos tentando. Enquanto nós estamos de um lado da montanha trabalhando, do outro lado um rapaz fez lá uma forma de lavar que se chama caixinha. Ele fala planta e tal, e a gente até complementou, mas é uma cobrinha. Ele fez aquela forma de lavar, então ele tá pegando o ouro do outro lado da montanha. E no outro lado, de lá da montanha, também tem uma grota que tá cheia de ouro também. Então aquela montanha joga ouro na grota de lá, na grota que nós tomamos, e no outro lado também joga. Certo, pessoal? Então ali passa muito filão, friso e promete, cara. Promete, vou falar pra vocês aí a verdade aí, ali promete ter um ouro muito bom. Então estamos aqui descansando um pouquinho na rede, né? Que nós também somos filhos de Deus, eu tô com um problema sério do nervo ciático. E estamos aqui tomando um chazinho aqui, de boa. E pra esperar melhorar um pouco pra retornar no garimpo. Estive lá ontem no garimpo. E a friagem acabou me atrapalhando aqui. E piorou a minha situação, então fica difícil até pra tá mostrando e gravando pra vocês. Mas enfim, não percam os próximos vídeos aí, compartilhem. Eu agradeço de coração mesmo. Todo mundo tá se inscrevendo no canal e assistindo. E não percam os próximos vídeos aí, que tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês. Beleza, galera? Então eu vou lá passar a vinheta pra vocês aí e depois ir embora pro vídeo. Deixa o like, se inscreve. Ativa o sininho de notificação e bora pro vídeo. Aí tamo aí com a planta aqui do rapaz aí. Aí você bota o material ali. Ele fez aqui a represor aqui com a tala, né? Ele pega com a pau o material e joga lá. E aí a planta fica lá, olha aqui, ó. Caixinha aqui. Calhazinha concentradora. Essa aqui é a famosa dobrinha, né? Do garimpo. Assim que o cara lá me atera lá no jardim do outro, tava lá assim. Aí o cara que tava cuidando dos aminocidos, ele... O cara tirava lá trinta, quarenta, cinquenta gramas. Eu não sei. Cada vez que ele ia lá, ele trazia. Ele trazia trinta, quarenta, cinquenta gramas. Não sei se era na semana. Eu não pedi pro Silo. Até vou perguntar. Não, não. Ele ficava poucos dias. Acho que não ficava a semana inteira, não. Acho uns três, quatro dias que eu ficava lá, sei que esse ouro. Então, é lá que ela tá querendo mexer. Lá tem ouro. Lá tem ouro, já foi o que fez. É assim que você... Lá tem. Então, é assim que você pega aí, né? Bota aí, olha. A represor... Uma grama por dia, você... Isso assim, uma grama por dia. Vou fazer a conta pra ver. Então. Então. Duzentos e quarenta aí, você veja bem, faça a conta no mês. Né? Duzentos e quarenta vezes, vamos botar... Vinte dias. Diz quatro, oito. Duzentos e quarenta. Duzentos e quarenta. Dá um salário quatro mil e pouco, né? Cinco mil. Vai tratar a mão pro rosto pra aqui. Vai tratar a mão pro rosto pra aqui. Empregado, entende? Aí, ó. Curtir a natureza, isso só de boa. É uma paz melhor que isso aqui. Friozinho, que dentro do mato, hein? É trembão, hein? Vai no serviço, a hora que quer. Importa a hora que quer. Vai ficar ali, ó. Agora vai passando pra lá. Então. Fica aí pra vocês aí, ó. Não é fácil o cara ganhar um ponto cada dia aí na Amazônia. Tchau. Legenda Adriana Zanotto